Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda, excelente semana para todos nós, semana muito decisiva, semana que pode nos colocar na final da Copa Sul-Americana e uma semana que começa muito bem. O torcedor do Atlético certamente dormiu muito feliz, dormiu muito tranquilo, porque se no Campeonato Brasileiro a gente não vem demonstrando a mesma pegada que a gente vem mostrando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, o jogo contra o Grêmio foi para acabar qualquer tipo de... Ai, o Atlético não quer jogar o Campeonato Brasileiro. Ai, o Atlético faz corpo mole no Campeonato Brasileiro. Jogo muito consistente, sabe? O Atlético recebe o Grêmio e depois de 10 minutinhos de domínio do Grêmio, a gente faz uma partida de um controle que eu não via há muito tempo o Atlético fazer, talvez no Campeonato Brasileiro, nem na sua maior goleada, que foi o confronto contra o Fluminense. E aí, em Volta Redonda, a gente tem conseguido ser tão dono do jogo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida. Primeiro, pegando um lado coletivo do jogo, que realmente foi muito interessante ver que mesmo poupando vários jogadores, o time conseguiu manter uma estrutura e manter desempenho a partir dessa estrutura. Mas também acho legal a gente destacar muitas atuações individuais de um nível muito alto. Então, vem comigo que o vídeo vai ser legal demais. Sempre bom repercutir vitória do Atlético. Vocês já até sabem, sorriso no rosto é porque o Furacão ganhou. Mas falando coletivamente da equipe, como eu falei, o Atlético demorou uns 10, 15 minutinhos para se pôr de maneira mais intensa no jogo. Não para se pôr apenas, para se impor. Porque depois desse início de mais posse de bola, de um controle natural do Grêmio ali, a gente viu o Atlético pegando o jogo para ele e falando assim, calma aí que agora quem vai dominar a partida sou eu. E a todo momento parecia que o gol sairia em uma questão de tempo. Desde o primeiro zagueiro, desde o goleiro até o centroavante, parecia que todo mundo sabia o que tinha que fazer. A gente teve uma partida muito sólida na construção vindo da zaga. Os zagueiros trocaram passes de maneira muito intensa. Tanto que os quatro jogadores que mais tocaram na bola do jogo são Santos, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Lucas Fasson, sabe? O que mostra algo que a gente já falava aqui no canal há bastante tempo. A gente precisa ter uma zaga com qualidade na saída de bola. Isso muda todo o contexto da partida em nossa zaga. Foi firme defensivamente. Acho que falha no gol do Thiago Santos, principalmente no Zé Ivaldo. No outro gol eu boto mais na conta do próprio Adebar, não o próprio Santos. Mas acho que faz uma partida segura. Em vários momentos o Zé foi muito importante ali nos contatos mais físicos com o Borra. O Grêmio criou muito pouco. A realidade é essa. O Grêmio faz uma partida muito pobre defensivamente. Mas eu não vou achar que é só por causa do Grêmio. Também vou falar pelas atuações do nosso sistema defensivo que não se limita aos zagueiros. Mas como todo o Atlético marcou, sabe? Acho que foi um time que conseguiu mostrar mais capacidade nas transições rápidas. Foi um Atlético que saiu mais rápido para o ataque. Óbvio, essa zaga que tem uma qualidade na saída potencializa esse fator. Mas acho que os alas foram muito bem. No primeiro tempo um Nicolas mais acionado. No segundo tempo um Kelvin mais acionado. E eles conseguiram dar uma resposta. A gente que tem muita potência em Abner e Marcinho, os titulares da posição. Acho que a gente não sentiu muita falta desses dois jogadores. Os volantes também tiveram uma responsabilidade muito grande nisso. Conseguiram dominar o meio campo. Principalmente o Léo Cittadini. Mas teve auxílio do Richard, sabe? O meio campo do Grêmio é um meio campo muito pesado. E eu acho que nas divididas, nos embates, a gente realmente levou muita vantagem. E falando do trio de frente, seja nos duelos por baixo, seja nos duelos por cima. Pedro Rocha, Kaiser e Nicão fizeram partidas incríveis. Cada um marcou dois gols, né? Pedro Rocha e o Kaiser. O Nicão, para mim, o melhor jogador em campo. E a gente vai entrar nessas atuações individuais. Mas aquela bola no travessão do Nicão poderia ter entrado, assim. Os jogadores que vieram do banco. Acho importante a gente destacar como eles encaixaram bem na estrutura, assim. Gostei da entrada do Christian. Gostei da entrada do Nico. Acho que o Nico Hernandes é um jogador para a gente observar. Que pode ser mais uma opção para a nossa zaga. Achei ele calmo. Achei tranquilo. Achei que se posicionou muito bem nos lances que foi exigido. Sabe? O Bissoli também entrou. Perdeu uma bola ali. Ganhou outra bola ali. Nada demais. O Marcinho também. Acho que falhou numa bola. Não gostei muito da entrada do Marcinho. Carlos Eduardo. Acho que nem precisa falar. Mas, no geral, a estrutura foi mantida. O que mostra um valor também dessa comissão técnica que chegou e conseguiu observar. Cara, esse time joga melhor dessa maneira. Algo que a gente já falava aqui há muito tempo. Acho que a gente já começa a entender. A saída do Antônio realmente parecia que algo estava bem desgastado. A postura do time ao outro. O desempenho do time ao outro. E no que isso reflete. Nos resultados. Dá meus parabéns para o grupo pela partida que fez. Falando coletivamente. Me dá os parabéns para a comissão técnica pelo trabalho que vem fazendo. Tanto o professor Alto Olho. O professor Alto Olho, inclusive, depois do gol do Thiago Santos. O gol de cabeça. Ele fala. Porra, galera. Não podemos tomar um gol assim. Dá uma chamada. Dá uma cobrada. Mas é um cara que tem esse know-how para cobrar. Tem essa trajetória no futebol para cobrar. E ele foi muito contundente. Sabe? Agora que a gente já falou do coletivo. Da comissão técnica dos jogadores que entraram. Acho importante a gente destacar atuações individuais. Porque realmente o Atlético teve algumas atuações individuais muito chamativas. E os mais empolgados já estão pedindo algumas mudanças no time titular. Eu prego calmo. Mas realmente a gente olha para o nosso elenco. E a gente vê jogadores que não são necessariamente as primeiras opções. Rendendo muito bem. E eu vou começar na zaga. E acho que a atuação do Fasson novamente se sobressai. Assim como foi contra o Juventude. Se sobressai defensivamente. Ele ajudando a gente ali em vários momentos. É cortando bolas. Indo muito bem pelo alto. É um bom zagueiro defendendo. Mas ainda tem o plus de ser um baita construtor. Foi o jogador que ficou com mais tempo com a bola no pé. Foi o jogador que teve mais a posse da bola no Atlético. Sempre quebrando linhas. Sempre trabalhando em bloco alto. Sabe? A gente tem que levar em consideração. Que os zagueiros são a origem das jogadas. Então se a gente tiver a origem da jogada funcionando bem. A tendência é que a jogada no geral. Ela ocorra de maneira mais fluida. Ela ocorra de melhor maneira possível. E o Fasson é o cara que por exemplo. Bota o Nicolas em muitos momentos no jogo. Acho que já passou da hora de ser titular. Inclusive a zaga de Zé Ibaldo. Tiago Heleno e Lucas Fasson. Hoje é a minha zaga titular. Mais de todos. Acho que o Fasson se sobressaiu. Óbvio. Tiago Heleno fez uma boa tação. O Zé fez uma boa tação mais entre os três. Acho que a mais acima da média foi do Fasson. O Zé por exemplo participa. Faz o lançamento do lance do segundo gol. Sabe? Mas fala no gol do Tiago Heleno. Fala no gol do Tiago Santos. Tiago Heleno também. Já havia atuações mais consistentes. Então destacar a do Fasson. Mas a zaga por inteiro foi muito bem. Acho que o Fasson é um cara que vai crescer bastante. Hoje eu já observo o Fasson como uma das principais joias que o Atlético tem. Para o seu presente. Obviamente. E para o seu futuro. Aquela velha história. Render primeiro esportivamente para depois render financeiramente. A gente sabe que o Atlético precisa negociar seus jogadores. Mas depois de desfrutar bastante e desenvolver bastante esse jogador. Eu acho que o Fasson, se ele for bem desenvolvido. Principalmente jogando ao lado do Tiago Heleno. A tendência é que ele voe. Eu poderia elogiar muito a atuação do Nicolas. Eu gostei da atuação do Nicolas. Acho que sempre foi uma opção muito interessante ali. Pelaquele lado esquerdo. Foi bastante acionado no primeiro tempo. Deu conta do recado. Fez boas jogadas. Fez bons cruzamentos. Mas eu acho que a grande atuação de um ala na partida. Foi esse retorno do Kelvin. Um Kelvin que não atuava bem. Fazia muito tempo. Fez um jogo muito sólido. Fez um jogo muito consistente. Foi um dos principais jogadores que desarmou. Ferreirinha criou muito pouco com o Kelvin ali. Teve um lance de drible ou de outro. Acho que o Kelvin errou um cruzamento ou outro. Mas no geral é uma atuação muito boa. Obviamente dando as duas assistências para os gols do Kaiser. Um cruzamento belíssimo no primeiro gol. Um cruzamento que me lembrou até o cruzamento do Abner no jogo contra o Juventude. Entre os dois zagueiros. Numa zona muito perigosa ali dentro da área. E depois uma jogada coletiva ali com o Richard e o Cunicão. Sendo o cara mais corajoso. Sendo um cara mais incisivo. Sendo sempre uma opção de passe. O Kelvin nos outros jogos parecia medroso. Mas acho que eu vi principalmente uma mudança de postura. Que reflete na mudança de futebol dele. Agora vamos falar do trio de frente. O Pedro Rocha que não vinha tão bem até o gol. Depois do gol cresce e faz outro gol. Então são dois gols. Mas são mais do que isso. Ele consegue entregar mais do que isso. Capacidade de diálogo. Capacidade de trabalhar na entrelinha. Dribble um contra um. Capacidade de segurar a bola no ataque. De incomodar. Tem uma bola que ele cruza para o Nicão. Que ele recebe sozinho. Ele faz o que ele quer com o Rafinha. Ou com o Wanderson. Não lembro qual lateral estava marcando ele. Sabe? Então é um jogador que vem se destacando na questão da finalização. Mas vem ajudando todo o cenário também. Ofensivo. Para ser um cenário que permita com que o Atlético fique mais com a bola. Permita com que o Atlético gire mais o jogo. Acho que para ter domínio do jogo. A posse de bola é uma ferramenta necessária. E o Pedro. Ele colabora para esse sentido. Óbvio. Além de sofrer várias faltas no contra um. É um cara que vai levar muito perigo. Vai ajudar muito a gente. Ao longo de toda a temporada. O Kaiser para mim também foi um jogador fundamental. Foi um cara que dá uma assistência. Faz os dois gols. Conversei até com alguns amigos do Kaiser. Que falaram que ele estava muito feliz. Que meio que se considerou a atuação mais bem efetiva. A melhor atuação dele com a camisa do Atlético. Realmente foi muito bem. Já são três gols nos últimos dois jogos de campeonato brasileiro. O que mostra que tem suas limitações. Tem suas limitações. Mas mesmo com as limitações. Pode nos ajudar bastante. É um cara que tem presença diária. Tem boa movimentação. E mais do que isso. Incomoda. Pressiona. Faz o zagueiro errar. Sabe? O Kaiser tem uma motivação muito grande. De estar ali vestindo nossa camisa. E isso dá para ver na atitude dele. Vai ficar para a temporada bem? Não sei. Talvez nem seja a melhor opção. Nem para ele. Nem para o clube. Com o retorno do Babi. Mas acho que ele fecha um ciclo muito bem. Se continuar nessa pegada. Nessa reta final aí. E depois vai para a Europa ganhar dinheiro. Vai para os Estados Unidos. E se continuar também. Vai ser muito bem servido. Então no final das contas. Faltam duas grandes atuações. Para eu destacar. A primeira é do Leo Cittadini. Eu sempre falo. Cara. Nesse esquema. O volante. Ele precisa ser dominante. Ele precisa preencher o meio campo. Ele precisa ser o cara que não dá espaço para ninguém. Ele precisa ser o dono. E o Cittadini foi o dono do meio campo. Em mais um jogo. A gente teve o Eric muito bem. Nesse sentido. Lá no Uruguai. Quanto o Piarol. E o Cittadini desarmando. Fazendo uma transição muito bem feita. Chegando na área. Aproveitando os corredores. O Cittadini tem uma leitura de jogo. Muito inteligente. Fez um jogo muito bom. Deu uma sustentação muito boa no meio campo. Acho que o fato do Atlético ter sido tão dominante. Foi também pelo fato da gente ver um Cittadini sempre tomando conta do setor. Um setor que o Filipão tinha tendência de congestionar. Com o Vila Sante. Com o Thiago Santos. Com também o Lucas Silva. E o Cittadini vai muito bem. E para mim o melhor jogador da partida. Nicão. Partida maravilhosa. Veio mais para o meio do jogo. Trabalhando mais no Mário Central. Voltou para buscar jogo. Buscando um espaço mais vazio. Conseguiu criar. Conseguiu participar de gols. Sabe? Participa do gol do Kaiser. Que ele abre a bola para o Kelvin cruzar. Cruza a bola para o gol do Pedro Rocha. Então. No total. Assim. Jogou muito. A bola passa mais por ele. Eu acho que a gente ganha muito quando a bola passa mais por ele. Jogador criativo. Jogador que disputa. Jogador que recompôs. Acho que o Nicão fez muita coisa. Próximo de um 10. Então no meu ranking de grandes atuações. Nicão, Cittadini, Kaiser, Pedro Rocha, Kelvin e Façon. A gente teve muita gente jogando muito bem. Por isso. O resultado foi por aí. Valeu rapaziada. Tamo junto é nóis. E daqui a pouco tem live.